Samsung Wind Free, será que esse ar-condicionado é bom? Será que não é? O que eu acho dele? Essa é uma pergunta que chega muito aqui no canal. E eu como técnico com quase uma década de experiência, posso te afirmar, é o melhor ar-condicionado do mundo hoje. Mas pra eu te afirmar isso, eu tenho que contar desde o início como que a Samsung chegou até aqui. Aproveita, se inscreva no canal, deixa seu like e vem comigo. Em setembro de 2017, a Samsung lança a primeira geração de ar-condicionado Wind Free. E ele veio com uma característica única no mundo que é esfriar sem ventar. Esfriar sem o vento direto aí pro pessoal que tem rinite, sinusite, dor de cabeça, ressecamento da pele. E nessa primeira geração, o aparelho veio com um design triangular e também com 20 mil microfuros. No qual ele se fecha e passa a dispersar o vento através de 20 mil microfuros. E ele veio revolucionando no quesito economia de energia, já que ele veio com a primeira geração do compressor inverter ultra de 8 polos. No qual economizava 70% de energia em relação a um ar-condicionado convencional. Passados 3 anos do lançamento do primeiro Wind Free, em setembro de 2020, a Samsung lança a segunda geração do equipamento com melhorias incríveis. De 20 mil microfuros, ele passa a ter 23 mil microfuros. 3 mil microfuros a mais pra dispersar o vento ainda mais. De 70% de economia de energia, ele passa pra 77% em relação a um ar-condicionado convencional. Fazendo com que o ar-condicionado economize 7% a mais. Isso se deve a segunda geração do compressor inverter ultra de 8 polos com duplo pistão silenciador. Junto com tudo isso, vem um novo design no qual o ar-condicionado veio muito bonito. Também conectividade Wi-Fi, conectividade com SmartThings, que é um aplicativo no qual você inclusive vê quanto o ar-condicionado está gastando de energia em tempo real. Também foi implementado nessa segunda geração inteligência artificial e vem em dois modelos, Wind Free Plus e Wind Free convencional. E agora em setembro de 2022, a Samsung lança a terceira geração de ar-condicionado Wind Free. Que são eles, Wind Free Connect, Wind Free Power Volt, Wind Free tradicional e o inverter ultra, que não é Wind Free, mas faz parte dessa nova geração. Agora vamos ao porquê eu disse no início do vídeo que o Wind Free é o melhor ar-condicionado do mundo. E não são poucos os motivos que eu tenho pra te afirmar isso. A começar pela tecnologia de esfriar com ou sem vento. Nenhum outro ar-condicionado possui essa tecnologia. Você aí que tem rinite, sinusite, ressecamento da pele e dor de cabeça devido ao vento direto, não vai ter mais esse problema. Esfria 43% mais rápido, graças a sua turbina, que é 15% maior, e ao seu compressor inverter ultra com duplo pistão silenciador de 8 polos e terceira geração. Na parte aí de durabilidade, tripla proteção nas placas eletrônicas contra queima, sobrecarga, oscilação de energia e toda a serpentina em cobre pra não haver oxidação e corrosão. O único ar-condicionado do mercado com compressor de 8 polos e ele possui 8 polos com duplo pistão silenciador, no qual ele tem muita força, baixo consumo de energia e pouca vibração. Também possui 10 anos de garantia no compressor. Se algum dia seu ar-condicionado Windfree der problema, você tem à sua disposição um aplicativo chamado Samsung Climatiza. Você apontará para o seu ar-condicionado e ele vai te falar qual é o defeito que deu. Por exemplo, se um técnico instalou teu ar-condicionado e deixou um vazamento de gás, o ar-condicionado vai te avisar que o aparelho está sem gás, sem fluido refrigerante. Então você já vai chamar o técnico sabendo qual é o defeito no seu aparelho. Ainda nessa nova geração, temos mais tecnologias exclusivas do Windfree. No novo Windfree Connect você tem a tecnologia Freeze Wash, no qual ele congela a serpentina em temperaturas baixíssimas, depois ele descongela, esse gelo desce com a sujeira, vai embora pelo dreno e depois ele se seca e fica limpo e cheiroso pro seu uso. Além do Windfree Connect, também nessa terceira geração vem o novo Windfree Power Volt, o primeiro ar-condicionado split bivolt do mercado. Ele vai funcionar em 127 ou 220, ou seja, se você hoje mora numa cidade e é 220 volts na casa, depois você, vamos supor, é transferido pra outra cidade, no qual lá é 127, você vai levar seu ar-condicionado e não vai precisar trocar de equipamento, já que ele se adequa com a voltagem existente aí no país, que é 220 e 127. Possui o filtro da unidade interna mais fino do mercado, isso quer dizer que ele vai sujar com menos facilidade e você vai respirar o ar mais puro entre todos os equipamentos disponíveis. Isso resultará em economia pra você também, porque se ele vai demorar mais tempo pra sujar, você também vai precisar chamar o técnico com menos frequência pra fazer a limpeza e higienização. Possui Wi-Fi e também comandos por voz, compatível com SmartThings, Bixby, Google Voice e Alexa. Tecnologia de monitoramento energético em tempo real, no qual o aplicativo sabe o valor do kilowatt na sua região, impostos e te passa em tempo real o quanto ele está gastando no seu smartphone. Vou mostrar nas imagens aí também pra vocês a montagem e a desmontagem do equipamento. Ele não tem praticamente nenhum parafuso, então fica muito fácil pro técnico, quando for fazer a higienização pra você, fazer a montagem e desmontagem do equipamento. Além de ser muito mais rápido também. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês bem de pertinho. Esse ar-condicionado que tá no meu quarto é o Windfree Plus, o Windfree de segunda geração, lançado em setembro de 2020. E como vocês podem observar, ele está branquinho, ou seja, uma dúvida muito recorrente é se a carenagem, se o plástico dele é amarela. O material dele não ocorre em amarelamento. Inteligência artificial também pra você não passar frio nem calor em excesso. Outra novidade que veio na segunda geração do Windfree e que foi aprimorada nessa terceira geração. E agora a parte que o brasileiro mais gosta, a economia. Ele é dotado de 77% de economia de energia em relação aos ar-condicionados convencionais. Inclusive na nova tabela do Inmetro que entrará em vigor no próximo ano, ele está acima do classe A. E eu já vou te adiantando, poucos ar-condicionados serão classe A nessa nova tabela. E ele consegue se manter acima desse novo padrão. Estão aí todos os motivos no qual eu coloco o Windfree em primeiro lugar como o melhor ar-condicionado do mundo. Ele esfria um absurdo, economiza quase não gasta energia em relação aos outros ar-condicionados, esfria com ou sem vento. Quem tiver aí o Windfree, deixa nos comentários o que achou do ar-condicionado pra ajudar as outras pessoas que estão em busca de informações do ar-condicionado. Eu vou ficando por aqui e agradecendo a presença de cada um. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Um grande abraço e valeu!